Então galerinha, estamos a caminho do Chile, já estamos há praticamente dois dias andando, saímos, fizemos fronteira lá em São Borja, a gente carregou em Minas Gerais, Janaúba, Janaúba a gente foi até São Paulo, fomos ali em Itupeva, abastecemos, seguimos sentindo Curitiba, Curitiba, Chapecó. Passamos dois dias lá, fazendo manutenção, preparando caminhão, uma documentação que eu tinha que fazer lá, tinha que assinar e tal, então a gente foi pra lá, fez o que tinha que fazer e fomos pra São Borja. São Borja fizemos a doana durante um dia, São Borja divisa do Brasil com a Argentina, e seguimos viagem, sentido Buenos Aires, em Zárate a gente pegou a Ruta 8, permanecemos em Areco uma noite, abastecemos lá e pernoitamos lá, depois seguimos viagem, mais um dia, onde a gente veio até, eu esqueci o nome do posto aqui, na Ruta 7, né, fugiu galera, fugiu, e deixa pra depois eu falo. Enfim, e agora a gente saiu dali, a gente tá seguindo, agora sentindo o Espajato, onde a gente vai fazer fronteira novamente, tá, é uma doana argentina, a gente tem que fazer a documentação ali, beleza? E depois dali, Cordilheira dos Andes, então temos aí alguns, talvez no Espajato a gente faça alguma coisa, vamos ver ali, tá? Logo à nossa frente, vai o nosso parceiro Vinícius, o Vini, o Vinícius está trabalhando na Marvel, né, mas é um grande parceiro nosso, trabalhou com a gente na Grau, então, parceiraço aí, e a gente, São Borja pra cá, a gente seguiu viagens juntos aí, cada um no seu caminhão, beleza galera? Não vamos pensar que a gente tava no mesmo caminhão, ele no dele e no meu, mas brincadeiras à parte, estamos seguindo então juntos aí, diretamente pro Chile, tá? Galerinha, deixa eu comentar o negócio, eu não vou tirar o cinto aqui, tá? Vocês estão vendo que eu tô com uma camiseta da Transportes Grau, onde deste lado aqui, ó, no lado direito, no meio do lado direito, é... diz novembro azul. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Durante todo o mês de novembro, eu poucos vídeos eu fiz, e até queria falar um pouco sobre o novembro azul, né, e acabei não fazendo vídeo e, enfim, a gente tava nessa transição aí de voltar pra Grau, e sabe como é, né, é complicado. Então, às vezes meio um pouco desmotivado, às vezes motivado, mas por estar andando, a gente não fez vídeo, eu fiquei alguns dias parado em Brasília, onde acabei até ficando um pouco chateado, porque eu fiquei alguns dias parado, e até perdi a vontade de fazer algumas coisas, e o vídeo era uma das coisas que eu queria ter feito, mas enfim, com isso que acontece, né, é... e aí acabei ficando parado lá, e acabei não fazendo vídeo sobre o novembro azul. Mas agora estamos aqui pra falar sobre o novembro azul, já em dezembro, já em dezembro, mas é muito importante falar sobre isso. Pra começar, galera, a Transportes Grau no mês de novembro, ela estava apoiando, ou apoia durante o ano todo, né, essa campanha que é uma campanha muito importante pra nós homens, que é a campanha pra... o combate do câncer de próstata, né, então... é uma... é algo muito importante aí pra nós homens, né, como também, até já lembrando, eu não tive a oportunidade de ganhar camiseta rosa, eu até envolvei lá pra ver se consegui a camiseta rosa, que é... do mês de outubro, o outubro rosa, né, é... é uma... a campanha que... que é feita em outubro pra câncer de mama, então, já também, dizendo que a gente apoia o câncer de mama, independente de estar em outubro, estar em novembro, estar em dezembro, seja o mês que seja, a gente... isso aí tem que ser algo que tem que ser rotineiro o ano todo, né, então a gente tem que estar sempre lembrando, não só em um mês, o mês aquele é o mês da campanha, mas o restante do ano a gente tem que lembrar disso, então, tanto o câncer de mama, quanto o câncer de próstata, é algo muito importante, galera, muito importante, são duas doenças que estão matando muito, 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 né, é... por as pessoas não previnirem, né, porque tanto o câncer de mama, quanto o câncer de próstata, se ele for detectado no começo, no início, né, você vai conseguir ter um sucesso no combate a essa doença, então, o que que... o porquê que a... decidir igual fazer esse vídeo, né, pra dizer que a gente não tem um mês específico pra fazer essa campanha, não tem um mês específico só pra falar disso, a gente tem um ano todo, todos os dias e dias de falar desse tipo de coisa, né, então, você homem, a partir dos 45 anos, né, tem que fazer o exame preventivo, né, exame preventivo hoje, que não é... muitos homens tem aquele... aquele preconceito do que... que antigamente era só no toque e tal, hoje tem outras formas, né, não são formas 100%, tá, galera? Pra quem andou pesquisando, pra quem sabe a respeito, sabe que o exame de sangue, ele não é 100%, como também o exame de toque também não é 100%, é... ele não consegue detectar 100%, mas, mas, é... detectando alguma coisa, né, e você fazendo os dois exames, você tem grandes chances de descobrir se há algo de errado ou não, então... é muito importante, galera, é muito importante fazer os exames, fazer a preventiva, né, é... a gente fala a partir... eu estive lendo um pouco sobre a respeito disso, e em todas as pesquisas, todos os vídeos que eu vi a respeito, todos os médicos sempre falando a partir dos 45 anos, isso não quer dizer que se você sente alguma coisa, tem alguma... algum... algo de errado, que você esteja sentindo, você não possa fazer, né, então, o ideal, você está sentindo alguma coisa, procurar um urologista e... e fazer exame, é muito importante isso aí, galera, é muito importante combater no início dessa doença, tanto para os homens, quanto para as mulheres também, né, é muito importante combater isso no início, o... o êxito de... 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 fazer com que essa doença é... seja exterminada no seu corpo, então, vem através desses exames preventivos, porque você vai descobrir bem antes e vai conseguir combater antes, então, tá aí o meu recado hoje, referente ao novembro azul, estando em dezembro, né, falando novamente que a Transportes Grau, ela... apoiou o mês de outubro, do outubro rosa, apoiou o mês de novembro, novembro azul, né, de combate a essas doenças que tanto matam no nosso país, né, elas hoje estão devastando muitas famílias por causa dessa doença, então, vamos prevenir, vamos cuidar, vamos fazer com que... que... você consiga, caso detecta alguma coisa, consiga eliminar essa doença o mais rápido possível, né, e... e seguir a vida, porque a vida é bela demais pra gente tá... tá... deixando, é... à mercê do... do dia a dia, né, sem cuidar do próprio corpo, sem cuidar não só do corpo, também da alma, da mente, enfim, né, então, é isso aí, galera, tá aí o meu recado hoje, né, é... fico muito feliz em trabalhar em uma empresa que... que tem esse pensamento de... de apoiar, de apoiar esses... essas campanhas tão importantes, né, pra nós homens, pras mulheres, e outras campanhas também, e... e eu estou aqui, né, lembrando você que não basta estar em novembro, não basta estar em outubro, pra poder combater essa doença, e sim, você tem que combater todo dia, você tem que procurar se cuidar, né, procurar prevenir, que é o mais importante de tudo, beleza, galera, vamos seguindo nossa viagem, já mandando um abraço a todos os inscritos do canal, de A a Z, quero dizer pra vocês que estou feliz pra caramba, estamos com 6 mil inscritos e alguma coisinha, é... estou bolando alguma coisa pros 10 mil inscritos, tá, vamos fazer algum sorteio, alguma coisa, eu vou bolar aqui alguma coisa legal, e... e quero fazer um sorteio, quero retribuir a vocês, nossos inscritos do canal, tudo aquilo que vocês têm tem... é... doado pra nós, pra mim, que é estar assistindo nossos vídeos, comentando, perdendo seu tempo muitas vezes pra comentar nossos vídeos, e isso é muito importante, galera, fico feliz demais, estou feliz, cada dia a mais, né, aí uns vão dizer, mas 6 mil inscritos, o fulano lá tem 100, 200, 1 milhão, show de bola, eu tenho 6 mil e sou cada dia mais feliz por cada um inscrito que entra aqui no canal, cada comentário de vocês é muito importante pra mim, cada like de vocês é muito importante, né, então, fico feliz demais em ter 6 mil inscritos, pra mim é mais que uma vitória, né, então, saibam que cada um de vocês, cada comentário, cada like é muito importante pra gente, beleza? Eu muitas vezes não consigo responder, eu respondo muito pouco, mas eu faço questão de ler todos, não existe um comentário de vocês que até hoje eu não li, todos os comentários eu faço a leitura, eu leio, pode verificar lá que eu coloco o coraçãozinho, coloco lá o likezinho do seu comentário, né, eu leio todos, eu só não respondo porque às vezes eu tô na estrada, já tô saindo, tô andando, algum, um ou outro até respondo ali, beleza? E mais um recado aqui, você que tem experiência, que já é carreteiro, tem algum, tem alguma experiência na estrada, e estiver procurando emprego, tá precisando de uma vaga, uma oportunidade de entrar em uma empresa grande, na descrição desse vídeo e de todos os outros vídeos, tem os dados da Transportes Grau, caso você queira ser um colaborador da Transportes Grau, ser um motorista, né, então, entre na descrição do vídeo, ali vai ter Transportes Grau, tem o e-mail vaga arroba transportesgrau ponto com ponto br, envia o seu currículo, tem o telefone, né, via WhatsApp, dá pra falar também com eles lá, então, se você tá procurando sua oportunidade, tá aí a oportunidade pra você, se você quiser colocar lá que viu através do canal Jardim 566, fique à vontade, você é uma indicação minha, beleza? Galera, grande abraço, Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, que Deus esteja protegendo fortemente sua vida, sua família, seus amigos, seu trabalho, então, um grande beijo, um grande abraço, e estamos aqui, nos próximos vídeos, muitas coisas boas virão, beleza? Um abraço a todos, e fui! Inscreva-se! 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 Inscreva-se!